Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como eu faço as podas. É um dos jeitos que eu faço as podas aqui no meu cantinho. E uma das plantinhas que eu vou estar podando hoje é a Topsideb, que ela tá um pouquinho estranha. Eu tô desconfiada de três fatores. Não, dois. Ou sol muito forte, que fez no último inverno, ou alguma praga nas raízes. Aí pode ser, talvez, nematóide, pode ser coxonilha de raiz. Então, quando a sua plantinha fica com a parte aérea, as folhas meio estranhas, dê uma conferida no substrato, nas raízes dela. Desenvaza ela pra ver se não tem alguma praguinha ali embaixo. E é isso que a gente vai ver hoje. Também vou fazer a poda com vocês nesse vídeo das flores do Sedum Cuspidatum. Ele poderia ter ficado muito lindo, numa coloração incrível, no último inverno. Porém, ele ficou verdinho o ano todo, por causa da oscilação de temperatura que deu aqui. Muitas plantinhas poderiam ter ficado bem coloridas, mas não ficaram. Mas ele tá alindando do mesmo jeito. E também tem uma híbrida, que é uma híbrida que agora eu tô esquecendo o nome. Deixa eu ver aqui o nome. Equeveria mínima com fiona, que eu também quero fazer a poda com vocês. Essa plantinha aqui eu acho muito parecida com a Titubans, porém, ela não é tão milindrosa quanto a Titubans. Então, vamos estar fazendo as podas dessas plantinhas hoje. Então, se você gostar do conteúdo desse canal de jardinagem de poda, seja muito bem-vindo. E também não esquece, confere se você está inscrito, se não está inscrito, se inscreve e deixa o seu like também. E no final, os pets pra vocês que gostam, tá bom? Primeira parte da jardinagem de hoje vai ser fazer o corte das hastes florais do meu Sedum Cuspidatum. Tem algumas florações aqui que não chegaram a abrir, umas que já estão secas. Então, eu vou fazer essa manutenção aqui com vocês. O Sedum Cuspidatum é um sedum muito facinho de cultivar. Ele fica no cantinho lá da casinha das suculentas. E o cantinho, como eu estou falando, é que quando dá chuva de canto, assim, chuva de lado, aquela chuva com vento, ele toma essa chuvinha. Eu não testei o cultivo ao tempo, porque eu quero colocar todas as minhas suculentinhas, uma pertinho da outra, pra facilitar o meu trabalho. Mas eu creio, aqui tem uma mudinha aqui que acabou saindo, mas eu creio que ele suporte sim o cultivo ao ar livre. Se você tem esse Sedumzinho aqui, me deixa aí nos comentários qual tem sido a tua experiência com ele. É um Sedum muito bonitinho, ele fica numa coloração bem bonita no inverno. Porém, muitas plantinhas... Outro que está quebrado aqui. Às vezes acontecem uns acidentes, assim, estranhos com as minhas plantinhas, sabe? Mas ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. Mas com suculenta nada se perde, né? Então, quebrou, a gente replanta, a gente poda. Ou o povo aqui da família poda também. Aí é só replantar, elas enraizam, tem plantinhas que são super de boa de cultivo, como essa daqui que eu estou mostrando pra vocês. Como eu estava falando, ela tem uma coloração muito bonitinha no inverno. Porém, nesse inverno, como o El Ninho deu essa malucada no clima e teve muita oscilação de temperatura, Nossa, chegou um dia, acho que foi bem no dia 23 de agosto, que eu até lembro porque eu fui fazer uns exames. Deu um dia, mas tão quente, que chegou a 36 graus e tinha vento e um vento tão quente, tão quente que parecia o bafo de uma panela. De tão quente que era. E aí, algumas plantinhas acabaram queimando um pouquinho. Aí, eu resolvi começar a fazer a mudança de muitas plantinhas que estavam lá na frente, pra cá pra trás, pra proteger com a tela. Já que, quando deu esse dia bem quente, faltava mais ou menos um mês certinho pra vinda da primavera. Olha só que lindinho que ficou. Ficou bem aparadinho. Ele até tá um pouquinho queimadinho aqui, ó. Aí, não sei o que que foi, não sei se ele caiu. Talvez caiu, né? E alguém não me falou. Mas tudo bem. Aí, eu vou voltar ele lá, novamente, onde ele tá sendo cultivado. É uma plantinha linda, fácil de cultivo. Se você ver pra comprar, olha, esse daqui, essa plantinha aqui se encontra em, sabe naqueles vazinhos bem pequenininhos em supermercado e em plug? Você vai conseguir achar essa plantinha aqui super acessível, no precinho, assim, bem camarada. Linda, linda, linda. E ela permaneceu nessa cor o ano todinho. Por causa da oscilação de temperatura. Teve frio? As noites de inverno foram, sim, frias. Mas não tanto quanto, assim, poderia ser. Poderia, sim, ser mais frias pra ter colorido as minhas suculentas. Mas como essa daqui, ó, ficaram verdes o ano inteirinho. E agora, na primavera, eu acho que ela vai lindar. Depois de cortar todas essas hastes florais aqui e dar um jeitinho nela, né? Porque as hastes florais, elas sugam muita energia da plantinha. Ah, então, vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês verem quem é o Cédum cuspidatum. Se você quiser, pra estar identificando a sua plantinha ali. Ó, que linda. Floresce no inverno. O substrato é aquele que vocês já sabem, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Eu vou fazer a poda dessa plantinha aqui. Só que essa plantinha aqui tá muito estranha. Então, essa daqui vai ficar por último. Eu vou fazer a poda dessa menina aqui. Que é a Equeveria mínima com Fiona. E eu tô precisando fazer a poda porque aqui, ó, ela cresceu bastante. Olha aqui, ó, como vocês podem ver. Cresceu bastante. E eu quero fazer mais mudas dessa plantinha aqui. Então, eu vou cortar mais ou menos lá em cima. Eu acho até que eu deveria fazer a poda com fio, nesse caso, pra deixar um tanto de folha aqui. Acho que é isso que eu vou fazer. Vou lá buscar. Opa! Fica aqui, menina. Prontinho. O fio que eu tô usando é esse daqui, ó. Ó, esse é o tanto do fio. Ele é um fio até um pouco fino, ó. Mas ele nunca arrebentou. Aí, então, vamos colocar aqui, bem aqui embaixo. E deixar algumas folhas pra eu conseguir fazer muda dessa menina aqui. Essa daqui é uma híbrida. Mínima com... Opa! Mínima com Fiona. Pra quem acredita em lua, eu não acredito e nem desacredito. Mas, prefiro estar fazendo a poda na nova, cheia e crescente. Minguante, eu não faço manutenção nenhuma nas minhas plantinhas. A menos que seja muito, muito necessário pra salvar alguma planta. Opa! Pronto. Pudei. Ó. Cortezinho limpo. Vamos tirar algumas folhas. Nessa hora... Deixa eu virar aqui pra vocês verem, né? Que não adianta tá gravando o vídeo e não mostrar. Aí, então, vamos tirar umas folhinhas. Ó. Pra fazer mudinha. E eu vou passar mais uma vez o corte. Porque ele tá marronzinho aqui, ó. Deixa eu tirar mais folha. Aí, eu jogo lá numa bandejinha daquelas de frango. Aquelas bandejinhas que vende... Acho que aqui tá bom. E vamos passar... Vem aqui. Vem cá. Vem cá. Não precisa responder o amigo na rua, não. Vem cá. Vem cá. Aí. Olha aqui, ó. Passei a cola. Hoje parece que a previsão é pra dar chuva, então... Eu não passei a cola. Eu passei a canela, Simone. É que eu tô olhando o look ali. Pra não deixar ele ir lá pra rua fazer bagunça. Muito bonitinha, né? Ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês verem. Essa daqui é a equeveria mínima com fiona. É uma plantinha que suporta até seis horas de sol no inverno. E agora, no verão, eu vou diminuir a quantidade. E também vou fazer o cultivo dela sob tela sombrite. Então, antes que eu venha ter queimadura na minha plantinha, então eu prefiro tá cultivando embaixo da tela sombrite ou embaixo do telhado transparente. Muito linda essa plantinha. Aí, esse caule aqui, acho que eu vou deixar assim mesmo. Vou guardar lá no cantinho. Pra ver se ele me dá mudinhas. Vamos colocar aqui, ó. Vou deixar aqui. Porque hoje eu não vou poder fazer o replante com vocês. Porque... Ah, essa daqui rachou. Não vou poder fazer o replante com vocês porque eu tô sem substrato. E demora um pouco pra eu tá fazendo o substrato e tá gravando o vídeo junto. Então, eu mostro pra vocês outro dia, tá? Aqui eu tenho essa plantinha. Que eu não tenho a identificação. Aí, eu vou tá fazendo a poda também. E guardando o caule. Ela é muito linda. Gente do céu, essa daqui eu ganhei da minha tia. E ela não sabe a identificação. Pronto. Fiz a poda. Vamos fazer dessa outra aqui também. E vamos passar a cola. Que se chama canela. Ai, olha. Aqui, ó. Vamos passar a canelinha no ferimento. Tome cuidado pra não comprar canela que tem açúcar. Não sei pra que essa loucura de tá fazendo... Produzindo produto e tá tacando açúcar em tudo. Misericórdia. Onde a gente vai parar consumindo tanto açúcar? Olha aqui, ó. Que linda. Muito bonita, né? Tava precisando de uma poda já há tempo. E aqui, ó. Olha só que menina generosa. Ela já tá me dando mudinha aqui, ó. Então, agora eu vou guardar esse caule. Vou manter a rega normal. E... Pra que ela me dê... Pra ela desenvolver essas mudinhas aqui, ó. Posso tá adubando também. Rega normal. O... O ambiente... O sol continua o mesmo. Mas eu costumo, muitas vezes, estar protegendo os meus caules. Ali no chão do meu cantinho... Do meu cantinho transparente. Do meu cantinho com telhado transparente. Porém, agora eu tô sem a cerquinha. Então, eu vou ter que adequar algum lugarzinho que fique um pouquinho mais alto pros meninos não mexerem. Apesar de que eu deixei algumas bromélias no chão ali. A única coisa que eles fizeram foi fazer xixi. Mas não dá pra fazer xixi no caule, né? Porque senão eu vou acabar perdendo essas mudinhas aqui, ó. Tem duas aqui. Uma aqui. E um pontinho bem aqui, ó. Aí, essas mudinhas aqui eu vou deixar separada. As hastes vão fora. E aqui, eu vou mostrar essa menina. Ela é muito linda. Porém, eu não consegui cultivar ela, que ela ficasse com essas características bem legais. A que ficou mais bonitinha é a que tá ali no meu nicho. E que ficou tomando sol da parte da manhã no último inverno. Então, eu vou... Essa daqui tomou sol da parte da tarde. Até chegou a queimar, ó. E ela chegou a rachar pelo excesso de água. Olha aqui, ó. Então, vamos pegar um fio diferente aqui, um fio novo. Troquei a plantinha, vou trocar o fio também. Vamos ver aqui. Vamos cortar. E vamos fazer a poda dela. E depois eu quero ver como que está as raízes dessa menina. Ó, ela tá despetalando. Ela não tá legal. Eu espero que a minha intuição esteja errada. Que eu tô achando que essa menina tá com nematóide. Olha só. Ou então, coxonilha de raiz desse substrato. Aí, aqui... Vamos passar a minha cola canela. Aqui, ó. Bem bonitinha, né? Vamos colocar aqui no copinho. Que daí eu vou plantar em off. Depois de eu preparar meu substrato. Ô, senhor. Ai, meu Deus do céu. Fica em pé aqui. Aí. E aqui... Agora, eu quero ver com vocês... Como que estão essas raízes. Vamos afastar aqui. Porque se tiver nematóide... Esse cantinho aqui... Aqui é uma folha boa. Tá com a gema boa, ó. Eu vou guardar. Será que eu consigo tirar esse caule sem cair? Ai, aqui já caiu. Aqui eu passei a faca, na verdade. Passei a faca. Passei o fio. Acabou caindo. Vamos tirar essa plantinha do substrato. Pra eu ver como é que ela tá. Vamos ver como é que tá as raízes dela. Vamos desmanchar aqui. E vamos ver se realmente era só excesso de sol mesmo. Porque o elminho, ele fez com que... Tivéssemos dias muito quentes no inverno. Então, vamos ver se era só mesmo a temperatura. Ou se essa plantinha está com coxonilha ou nematóide. Pra ter ficado tão feinha do jeito que ficou. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Gente, não tem nada. As raízes estão perfeitas. Perfeitas. Então, o que eu imagino que essa planta vai gostar pra ficar bem? Olha aqui, gente. As raízes estão perfeitas. Não tem nematóide, como eu estava desconfiada. Então, o que é que essa plantinha gosta? Sol da parte da manhã. Muitas graptoverias não gostam de sol esturricando. Então, essa daqui, ela tem o cultivo bem parecido com o da Debbie. Que também sentiu bastante esse inverno. Que teve um sol que não foi aquele sol frio. Foi aquele sol que, às vezes, durante uma semana fazia muito calor. Noutra semana fazia muito frio. Então, imagino que eu deveria ter diminuído o sol dessa menina. Porque eu pensei que estivesse com coxonilha de raiz, ou então nematóide, mas não tem nada não. Aí, agora, como eu tô com a mão toda suja, não vou conseguir colocar a canela ali. Mas eu vou guardar esse caule aqui junto com todas as outras. Vou lavar a mão. E aí, eu continuo mostrando as plantinhas pra vocês. Prontinho. Mãozinha lavada pra não ficar mostrando. Essas unhas tudo encardidas aqui pra vocês. Mas, gente, se você tem depressão ou qualquer outro tipo de doença psicológica aí, é muito bom você tá fazendo isso que eu fiz hoje. Botando a mão na terra. É muito gostoso. Deixa eu mostrar aqui o caulezinho da Equeveria mínima. Olha aqui que linda. Olha aqui a roseta. Vou plantar depois. Essa daqui, se vocês terem a identificação, me passa aí através dos comentários que eu quero saber. Ah, o caulezinho aqui também precisa, né? Todos os... Todos os dois. Esse daqui também. E aí, eu vou mostrar pra vocês agora... A minha cupid, que tá aqui, ó. Ó. Olha aqui que linda que ela é. Essa daqui, ela tem dois nomes. Ela é chamada Topsideb ou Equeveria cupid. Deixa eu colocar aqui de volta. Ela tá plantada nessa latinha e essa plantinha aqui, ela eu achei no supermercado. Olha aqui que linda. Maravilhosa, ó. E a característica dela é esses trompetinhos aqui, ó. Olha só que lindeza que ela é. E essa daqui ficou tomando o sol da parte da manhã até meio-dia no inverno. E agora, no verão, eu quero ver... No verão não, primavera. Eu quero ver se eu coloco uma tela sombrite aqui pra proteger esse nicho aqui, pra não deixar elas torrarem. Porque o meu quintal, ele esquenta demais. Ele é muito, muito quente por causa da brita. Ó, tem outras plantinhas aqui. Essa daqui, ó, até me falaram. As suas plantinhas estão já ultrapassando a borda do vaso. Não tá na hora de estar mudando? Tá assim, gente. Olha só. Mas é muito trabalho. Olha só que fofura. Ah, vou levar vocês lá no jardim, porque já andei tirando várias plantinhas. Lavei a calçada. E aí, eu quero encerrar mostrando como que ficou lá. Porque eu já tirei várias plantinhas e trouxe pra cá. Coloquei ali já, muitas plantinhas. Aquelas ali são plantinhas novas, que ainda estão se adaptando. O sol tá muito forte pra eu cultivar elas lá. Então, vamos lá agora no jardim, que eu quero mostrar pra vocês como que ficou a minha calçada. Fiz uma organização, lavei a calçada. Não sei se vocês lembram, tinha várias plantinhas ali. Aí, eu trouxe pra cá agora. E eu não sei se ainda vão poder ser cultivadas aqui. Dois vasos aqui, que eu gosto muito, e que eu tenho um vaso só. Desse daqui eu fiz um, fiz um outro, que tá aqui também, tá ali no lado, que é o da Angel. E esse aqui da Vitor. Então, eu não sei se esses aqui, agora na primavera e verão, vão poder ser cultivados aqui por causa do sol forte. Porque aqui eu não coloco tela. A única coisa que eu coloco mesmo é uma proteção contra o excesso de chuva. Então, eu fiz a limpeza, levei todas as plantinhas que estavam aqui pra lá. E essas aqui, eu ainda vou rever se eu posso ou não estar deixando aqui. Aqui, ó, eu tenho uma mudinha de... Ah, eu esqueci o nome dessa plantinha aqui. Ela desenvolveu muito no inverno, no último inverno. Então, essa daqui é uma... Se eu não me engano, ela é uma graptoveria. Então, ela vai ficar muito sentida aqui, com oito horas de sol. É muito sol. Então, aqui mesmo, esse lugar, é mesmo só pros cactos. Aqui eu tenho outra plantinha também, que eu acho que eu vou ter que levar pra lá. Essa daqui é a súpia. Olha só que arvoreta linda, maravilhosa. E aqui, eu tenho esse ônion kiwi, que também eu acho que eu vou levar lá pra trás. Então, ficou assim. E aí, provavelmente, eu vou tirar mais pontinhas daqui. Oi, Max. Tudo bem? É hora de finalizar o vídeo com esse meninão lindo? É hora de finalizar o vídeo com esse meninão lindo. Né? Hein? Apareceu o focinho do like pra fazer o quê? Deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ah, não resista a esse focinho gostoso. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Tchau, tchau.